O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, queridas irmãs. Que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Que honra, que privilégio para mim e para minha esposa Tati, estarmos aqui com vocês. E saúdo também a todas e todos que nos acompanham pela internet. Gostaria de dizer para vocês que aqui está muito bom. Ao vivo é muito melhor, é bom demais. Que alegria estar com vocês aqui para que juntos nós tenhamos comunhão santa com Deus e uns com os outros. Eu convido vocês, neste momento, a abrir a palavra do Senhor no 2º Livro dos Reis, capítulo de número 4. E se você puder, em reverência à palavra de Deus, ficar em pé para que façamos a leitura desse texto. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 4. Nós leremos dos versos 1 ao 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Certa mulher, mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, Clamou a Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, Que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, Senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, E ela as enchia. Cheias as vasilhas, Disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Oremos mais uma vez. Senhor, esta é a tua santa palavra. E nós somos a tua igreja. Nós dependemos de ti. Fale o Senhor a nós para que vivamos. Aplique a tua palavra aos nossos corações nesta tarde. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. As irmãs podem se assentar por gentileza. E mantenha a sua Bíblia aberta para que meditemos nesse texto da palavra do Senhor. Eu quero hoje meditar com vocês. Um tema que eu acho extremamente pertinente para esses dias que nós estamos vivendo. Eu quero refletir com você hoje sobre enxergando a solução de Deus em meio à crise. Enxergando a solução de Deus em meio à crise. Crises nós temos na história diversas. Crises perpassam histórias das famílias. E elas podem vir de qualquer direção. E elas causam em nós diversas reações. E uma das coisas que as crises fazem conosco é trazer cegueira. Tira de nós a nitidez. Torna os nossos olhos baços, cansados. Nós perdemos a percepção do que está diante de nós, do que está longe de nós. Nós nos encontramos num mundo sem luz quando a crise, ela toma proporções de nos envolver e tirar de nós qualquer luz do nosso ambiente. E nós estamos diante de uma história de crise com a qual nos compadecemos da situação desta mulher. O texto sagrado nos diz, no versículo 1, capítulo 4, o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês é sobre isso. É que a lei da gravidade da vida, ela existe, ela é um fato. Ela pode atingir a qualquer um de nós. Seja você de que etnia for, de qual classe social for. Nós sabemos que a lei da gravidade da vida, ela pode afetar a qualquer pessoa. E esta pandemia mostrou isso em todo o mundo. Pessoas que não imaginavam ordens de problemas, experimentaram diversos por conta desta lei da gravidade que afetou a todos nós. Todos nós. E aqui nós vemos uma realidade que ela cala um discurso que muitas vezes eu ouvi e você também deve ter ouvido. De que o crente não passa por adversidades ou por crises ou que em tudo a vida cristã é só vitória. Já ouviu esse tipo de coisa? É um emblema de um produto que não é o evangelho. É alguma outra coisa. Mas o evangelho, ele tem como centro a pessoa maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Ele não foi bem quisto por todas as pessoas. Ele teve momentos profundos de vicissitudes nessa vida e a nossa realidade, ela não será diferente. E uma das coisas que nós aprendemos, meus irmãos, minhas irmãs, é que Deus, Ele permite que certas crises batam a nossa porta para que nós desmamemos deste mundo e nos apeguemos a Ele. E nós vemos aqui essa declaração, que é uma mulher. Alguém poderia dizer, puxa vida, se fosse uma mulher cristã. Mas ela era. O texto diz, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas. Ser mulher de discípulo de profeta nos dias de Eliseu, minhas irmãs, era especial demais. Porque esses homens, eles conviviam com grandes nomes, tais como Elias, como Eliseu, aprendiam a palavra de Deus. O oráculo de Deus estava ali constantemente. Qual era o assunto que eles tinham em casa? Quando chegavam, eles diziam, hoje ouviu a palavra de Deus maravilhosa, quero compartilhar com você. Este era o discurso que havia entre esses casais e essas famílias. No entanto, findou-se a vida deste homem e ele deixou a sua mulher. E no Antigo Testamento havia dois temas que as mulheres tinham pavor deles. O primeiro chamava-se esterilidade. No Antigo Testamento, a mulher que passasse por esterilidade, ela tinha alcunha vexatória. E o segundo era a questão da vilvez. Esta mulher, ela tinha filhos, mas ela enfrenta agora um grande problema. Seu marido partiu, deixou-a com seus filhos e diz-nos o texto que ela clamou a Eliseu. Nós vemos aqui que a lei da gravidade afeta mulheres cristãs também. Famílias crentes também. Então o que fazer? A situação dela é irremediável. Vocês leram o texto? Diz-nos assim. Ela clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo. Que é uma forma respeitosa de dirigir-se ao profeta Eliseu. Relacionando-o ao marido. Diz, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. O discurso dessa mulher aqui é de uma mulher que está refletindo, mesmo ele temendo a Deus, mesmo o Senhor conhecendo o caráter daquele homem como ele era. E tendo tantas pessoas que poderiam ter ido antes dele. Foi justamente o meu marido quem temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Qual é a importância dessa declaração? É que lá em Levítico, no capítulo 25, dos versos 42 ao 46, a palavra de Deus, ela ordenava, ela ensinava, ela legitimava para que o povo não praticasse escravatura entre ele. E aqui nós estamos num contexto em que Israel deu as costas à lei de Deus, deu as costas à palavra de Deus e estava se comportando tal como as nações vizinhas. E não importa se essa mulher agora é uma viúva, o que interessa é que eu posso fazer grana com os filhos dela. É isso que os algozes da alma dela pensavam. E ela diz para o profeta Eliseu, é chegado o credor. Ela não reflete com ele, olha, talvez eles venham, há uma dívida que ficou a saudar e eu não sei, eu quero saber do Senhor. Não, ela diz, é chegado, eles chegaram. Imagine a vila que essa mulher morava. Tinha uma praça, será? Tinha um poço central. Tinha ali um ambiente onde as pessoas, um portal por onde passavam e diziam, olha, chegou uma caravana, ela veio de tal lugar. Olha, chegou mais uma comitiva de outro endereço e veio para tais objetivos. Agora chega na cidade um boato. Chegaram os credores que querem levar os filhos da mulher viúva. Como que isso afetou a alma dessa mulher? Não é levar um filho e deixar outro. Ela diz, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Minhas irmãs, como deve ser difícil para mulheres que vivem numa cultura que corre risco de escravidão ver seus filhos sendo levados para servir a outros, nos seus propósitos, nas suas intenções, sabendo que seus filhos não voltarão mais, que seus filhos não terão mais poder de decisão de que hora deitar-se para dormir, ou que hora levantar-se, o que comer, o que beber, porque o escravo na mão do seu senhor, ele perde toda esta liberdade de ser pessoa. E ela está com essa sentença suspensa sobre a sua cabeça. E ela procura por Eliseu. Irmãs, o que eu acho interessante aqui, e que eu quero chamar a sua atenção, é que essa mulher, ela é crente. Ela é uma mulher crente. A crise chegou para ela. Todavia, ela é uma mulher crente. A prova disso, é que ela vai ao encontro do profeta Eliseu. Um homem levantado por Deus, para comunicar a sua verdade ao seu povo. E ela procura por Eliseu, e ela clama a Eliseu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui esta tarde, você que nos assiste também. Talvez, você esteja passando por um momento parecido, em que a insegurança, o cobrador bate a sua porta, e aqui não estou falando apenas no quesito financeiro, mas de coisas que acontecem na vida humana, notícias que não esperávamos, mas chega, bate a porta, o laudo de um laboratório, a opinião de um médico, tudo isso bate a porta. O que fazer? Essa mulher, ela clama a Eliseu. Eu vou fazer a força de expressão aqui, de dizer a vocês o seguinte, clame pela palavra de Deus. No seu momento de crise, clame pela palavra de Deus. Nós, muitas vezes, somos incitados a primeiramente compartilhar com a melhor amiga, ou melhor amigo, não é verdade? Ou então, pensar assim, quem é que já passou por isso no meu lugar? Irmãs, irmãos, nós temos a palavra de Deus, precisamos dialogar com a palavra de Deus, no momento da nossa crise, e é exatamente isso que ela faz. Veja só, há uma relação íntima, desta mulher com a vida do seu marido, porque, ela diz, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela tem a lembrança de quem foi seu marido. Ele partiu, mas ele temia ao Senhor. Temer ao Senhor. O Salmo 19 nos diz algo maravilhoso, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O temor do Senhor, ele é o quê? Ele é límpido e dura para sempre. Mães, esposas, vocês que estão aqui, que nos assistem, guarde esta verdade do Salmo 19. Uma vez que você ensina a palavra do Senhor Deus aos seus filhos, ao seu marido, uma vez que você ensina esposo, a sua esposa, a ler, a meditar na palavra, você ensina os da sua casa, o temor do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. Este homem, discípulo dos profetas, ele deixou um legado de temor a Deus, para a sua esposa. E no momento da crise, ela lembra, meu marido temia ao Senhor. Vou conversar com Eliseu. Há uma relação entre o temor do Senhor, e a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. O temor do Senhor, e meditar nas Sagradas Escrituras. Há uma relação íntima entre o zelo pela palavra, o zelo pela presença de Deus, o zelo pela glória de Deus, e pela oração. Há uma relação muito próxima. Quem diz, eu temo a Deus, é a pessoa que medita nas Escrituras. Quem diz, eu temo a Deus, é a pessoa que busca a Deus em oração. Quem diz, eu temo a Deus, pode ser afetado por crises, a lei da gravidade pode vir sobre essa pessoa, mas ela sabe o endereço da sua salvação. E essa mulher, ela demonstra isso. Como você se encontra neste mundo? A pandemia te deixou sem marido? A pandemia te deixou sem filhos? Sem família? Há algo sobre a tua cabeça, lhe tirando a paz? Eu quero dar uma boa notícia para você aqui, essa tarde, você que nos assiste também lembre-se disso. Uma coisa que as Sagradas Escrituras nos ensinam, é que, Deus, não deixa seus filhos, órfãos. Não há órfãos de Deus. Não há órfãos de Deus. Deus cuida da viúva, Deus cuida do órfão, Deus cuida da família enlutada, Deus cuida da família que passa por privações, e principalmente por esses que dizem, Senhor, socorre-me, porque um credor está querendo escravizar os meus filhos. Eu não sei o que fazer. Esta mulher, ela dá para nós, princípios de Deus, para passar por momentos tais como esse. Como enxergar solução de Deus, quando há a porta, nós temos alguém pronto para escravizar a nossa família? Como lidar com situações em que há a porta, nós temos uma notícia aterradora? Primeira coisa, em meio às crises, procure ouvir a santa palavra de Deus. Não é apenas clamar, mas é dar ouvidos. Dar ouvidos. Estudos mostram que a nossa geração, é uma geração que não suporta longas conversas. Nós sabemos muito bem disso. E eu vivo nessa geração. Eu também procuro acelerar os áudios que eu recebo. Aprendi isso recentemente. O tempo é cada vez mais exíguo. Mas nós, minhas irmãs e irmãos, nós precisamos entender que há algo de especial em inclinar os ouvidos para ouvir, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta mulher nos dá esta lição, em meio às crises, procure ouvir a palavra de Deus. Talvez você ache que não tenha relação nenhuma, a crise financeira que se instalou na sua casa, com a palavra de Deus. Mas eu digo para você, tem, você pode ouvir da palavra de Deus, conselhos, para que você atravesse esse vale. Talvez você pense, na Bíblia não tem nenhum pai ou mãe que teve um filho drogadicto. Por que que eu vou... Ouça, a palavra do Senhor tem princípios e preceitos. Sabe o que significa isso? Preceito é uma ordem clara. Vou dar um exemplo para você de um preceito. Não matarás. Ponto final. Não precisa de explicação, não é verdade? Isso é um preceito. É igual uma placa de trânsito que está lá, 80 km por hora. O que quer dizer isso? Acima disso você está transgredindo a lei. E o que são os princípios? Princípios aguçam a nossa sabedoria. Já andou no shopping e já viu uma placa assim, cuidado, piso molhado? Ali tem princípio e preceito. Porque você não enxerga onde que o piso está escorregadio. E então você começa a andar mais devagar e prestar atenção nos seus passos. A Bíblia tem princípios e ela tem preceitos. Quando você ouve a palavra de Deus, você sabe o que é para agora, o que é de imediato e aquilo também que aguça a tua sabedoria. Para você viver em momentos como esse, essa mulher busca a palavra do Senhor Deus, clamou a Eliseu. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que quando ela dialoga com Eliseu, a palavra faz com que ela reflita algo muito especial. É que homens são limitados para nos socorrer. Quando ela conta para Eliseu o seu estado, a sua sorte, Eliseu diz, versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Eu gosto de estudar as grandes perguntas da Bíblia. O que te hei de fazer? Ela deve ter parado e pensado, é mesmo, ele também é homem. Existe uma relação muito especial nossa com as perguntas, porque nós vemos, através das perguntas, as dinâmicas de pensamentos que nós construímos. E quando uma pergunta dessa vem, é porque Deus está falando ao coração, não são homens que vão te socorrer, sou eu? O que te hei de fazer? Diz-me o que é o que tens em casa. Diz-me o que é que tens em casa. Minhas irmãs, ela estava com credores à porta e queriam levar seus filhos. Para que os credores chegassem a essa conclusão, vamos levar os filhos dela, é porque eles já tinham pensado na situação e visto o quintal dela, já tinham colhido informações sobre a casa dela, quanto valia, o que ela possuía, e que não havia mais nada, senão os filhos. Mas quando essa pergunta é feita por Eliseu, profeta de Deus, dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Vírgula. não tem nada mesmo. Mas ela então reitera, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É aqui que Deus ministrou o meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Existem coisas que nós temos em casa, existem coisas que nós temos na nossa vida, na nossa história e dentro de nós, principalmente, que estão aí, não é porque sobrou, mas é porque Deus guardou. E nós precisamos valorizar. Ela diz, eu não tenho nada, senão uma botija. aqui ela poderia dizer, não restou nada, não tem absolutamente nada, mas quando ela volta aos olhos para dentro de casa, a sua memória traz a imagem de uma botija de azeite num canto qualquer da sua casa. E ela diz, sobrou aquela botija de azeite. Irmãs, Deus, nesta tarde, pode dar visão a todos nós aqui para que enxerguemos aquilo que Ele guardou para a glória do Seu nome em nós em momentos de crise. Vou dar um exemplo para vocês. No ministério do Senhor Jesus, houve um momento, Lucas capítulo 5 nos ensina em que a multidão era tanta que Jesus sobe no barco de Pedro e pede para que ele avance o barco a uma distância que ele pudesse ensinar as multidões. E enquanto Jesus ensina as multidões, Pedro está lavando as redes. Isso é um termo na pescaria para o seguinte, ele pescou, já acabou o dia dele, está tirando a tralha das redes para embolar e ir embora para casa. Mas Jesus ensina a multidão e então olha para Pedro e diz, Pedro, vamos pescar, vamos para o mar. E Pedro diz o quê? Senhor, havendo nós pescado a noite toda, nada pegamos, vírgula. mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Esta vírgula e esse mas, minhas irmãs, é especial demais na nossa vida, porque muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, não sobrou nada. E aí o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós dizemos, mas Deus guardou algo para o louvor da sua glória. e ele voltando-se para o mar com Jesus no barco. A pesca foi tão grande, tão grande, que voltaram para a praia. Mas aqui eu não estou pregando para falar sobre pesca, sobre recursos financeiros, sobre coisas materiais, mas a coisa mais especial que é, é valorizar a presença de Deus, porque eles deixaram a pescaria, deixaram o barco, deixaram o pai, deixaram a empresa de pesca para seguir a Jesus. As crises vêm para que Deus use coisas mínimas para o louvor da sua glória, para que nós tenhamos a nossa atenção nele. Guarde bem isto. Vou contar um exemplo para vocês nessa tarde. Eu estava para pregar numa igreja e eu cheguei cedo e estava acontecendo ali uma reunião de artesanato e uma irmã veio cumprimentar-me com um sorriso lindo e eu pedi para que ela contasse a história dela com aquele ministério. Ela disse, pastor, a minha história é assim, eu não era cristã e uma grande crise veio sobre a minha vida. Meu esposo ficou doente e o médico deu um mês de vida para ele e quando nós estávamos tentando administrar essa situação, a minha filha não suportando a ideia de perder o pai, ela tirou a própria vida. Como lidar com isso? Isso é uma crise? É uma crise que chega em casa? Quem de fora vai sentir compaixão por uma situação como essa? Por mais que nós ficamos com doidos, minhas irmãs, isso é uma experiência dificílima. E essa mulher então perdeu a filha e dali alguns dias o esposo e ela ficou só. E numa noite, ela olhando dessa cara do seu apartamento, o inimigo das nossas almas tentou-a pule daqui. Sua vida acabou. Você perdeu tudo. Acabou para você. E no momento em que ela era tentada a isso, que ela escancarava a porta da varanda do apartamento para cometer esse desatino, repentinamente a porta da sua sala se abre e a vizinha entra com um prato de bolo e diz lembrei de você, e ela então ficou sem graça naquela situação e ela disse vem cá vamos comer esse bolo lembrei de você mas conte-me o que está acontecendo porque que você está com semblante assim ela começou a chorar e disse se você não entrasse com esse prato de bolo eu teria dado fim na minha vida e ela disse para sua vizinha como você soube do que estava acontecendo ela disse eu não sabia de nada acontece que eu também passei por luto na minha vida e um dia Deus me fez olhar para o que ficou em casa e eu lembrei que não era o que sobrou eu olhei para dentro de mim e não é o que sobrou é o que Deus guardou em mim e eu me lembrei que tudo foi embora menos uma coisa a lembrança e o legado que a minha família deixou para mim foi dinheiro não minha mãe fazia bolos maravilhosos e na hora da tristeza eu fazia bolo e hoje à tarde me deu uma saudade e de repente eu fiz esse bolo e senti vontade de compartilhar com você tudo que eu tenho dentro de mim que eu olho e digo graças a Deus porque Deus guardou isso em não é que tudo foi embora Deus guardou essa botija de azeite aqui dentro do meu coração foi a arte de fazer bolo que minha mãe me ensinou e por isso eu trouxe para você ela disse o que Deus guardou no seu coração foi um instrumento um argumento para salvar a minha vida e então essa pessoa disse eu quero orar por você Jesus é o salvador foi Jesus quem te salvou não foi um pedaço de bolo foi Jesus quem te salvou ele conhece a sua dor ele sabe o seu endereço ele sabe qual é o seu apartamento ele sabe a complexidade que está a sua alma e ele veio ao teu encontro que tal nós orarmos juntas e começar um trabalho para salvar outras mulheres também e quando ela chegou eu já estava em lágrimas um testemunho dessa irmã e ela disse pastor foi assim que começou esse trabalho e hoje nós somos 300 mulheres minhas irmãs sempre há uma botija de azeite que Deus guarda dentro de nós e sabe que coisa maravilhosa que nós aprendemos com essa mulher é que quando ela busca orientação do senhor olha só que coisa preciosa a palavra de Deus nos ensina ensina o que a sair pelo mundo gritando por socorro a sair esperando dos homens olha o conselho que Eliseu deu para essa mulher vai pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias não poucas ela então tem que começar a pedir na vizinhança vasilhas e quando nós pedimos algo para alguém desse tipo me dê vasilhas vazias qual a pergunta para que o que vai acontecer o que você está planejando nós envolvemos outras pessoas na missão que Deus está realizando na nossa vida ela traz vasilhas para dentro de casa e o conselho é este entra então versículo 4 então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas ponha a parte a que estiver cheia partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia em nome de Jesus eu quero hoje dar esse recado de Deus para as mães que aqui estão e as que nos assistem se você estiver preocupada e há um perigo iminente a porta querendo roubar de você os seus filhos obedeça a palavra de Deus a solução a salvação dos seus filhos não está em matricular em escola de inglês alemão e francês e academia e curso de mais isso mais aquilo mais aquilo outro para ocupar toda a agenda do filho e encher a cabeça dele a salvação está em você mulher ter visão de Deus para envolver seus filhos no projeto que Deus deu a você dentro de casa chame seus filhos feche a porta aqui é uma menção clara meus irmãos que nos remete aquilo que Jesus Cristo nos ensinou tu porém quando fores orar não faça como os hipócritas que vão nas praças mas entra no teu quarto e fala com teu pai que te ouve não vê em secreto oração não é o que Deus ouve apenas é o que Deus vê ele vê a tua dor ele vê teu coração ele vê a tua história ele vê o sufoco que você passa ele vê onde estão os seus filhos ele vê a tua casa ele conhece cada cômodo oração não é apenas aquilo que você fala e o outro ouve mas é aquilo que Deus vê e teu pai que te vê em secreto te recompensará em nome de Jesus torne-se uma mulher de oração junto com a sua família chame seus filhos para orar busque a Deus erija o altar do Senhor dentro da tua casa que te farei eu mulher eles eu é um homem mas a palavra cristalina pura virtuosa que vem do trono da graça é essa envolva seus filhos junto a você abrace eles porque o credor está perseguindo seus filhos mas Deus te dá visão essa tarde para você envolver seus filhos no temor do Senhor que coisa maravilhosa a palavra de Deus nos ensina que Deus salva nossos filhos dentro de casa e não fora dela Deus tem promessa sobre a sua vida Deus tem planos com a tua vida começa com você Atos dos apóstolos nos diz que certa mulher chamada Lídia vendedora de púrpura natural de tia tira quando os apóstolos procuravam um lugar para orar o Senhor lhe abriu o coração para a palavra dele e ela convidou então os apóstolos para pregar dentro da sua casa nós lemos esse texto e pensamos qual é a relação de Lídia com Tia Tira com os apóstolos ali em Filipos é que Tia Tira havia passado por um grande terremoto naquela época e talvez essa mulher estava recomeçando a sua vida recomeçando a sua vida e ela recomeça no melhor estilo eu quero que a presença de Deus invada a minha casa que a minha casa seja o lugar da palavra de Deus que a oração ocupe os cantos e os cômodos da minha casa e a presença de Deus flua a partir deste lugar a igreja de Filipos começou na casa de uma mulher versículo de número 7 nos diz então foi ela e fez saber ao homem de Deus ele disse vai vende o azeite e paga tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto Deus deu a provisão para essa mulher mas observe bem no versículo primeiro ela procura saber qual é a vontade de Deus e o que a palavra de Deus tem para ela no seu momento de crise e quando a solução é aplicada e ela tem esse recurso em mãos ela também busca a direção de Deus eu tenho o recurso em mão senhor e agora o que que eu faço irmãs dependa unicamente da palavra de Deus ela é tudo ela te direciona no início no meio e no fim que coisa maravilhosa nós aprendemos dessa mulher não basta apenas ter o recurso em mãos nós devemos manuseá-lo segundo a palavra de Deus segundo a palavra de Deus e como que essa história termina termina assim esta mulher obedeceu saudou a sua dívida não perdeu seus filhos nessa tarde gostaria de encorajar você porque o marido dela morreu mas ela aprendeu que a palavra de Deus permanece viva a palavra de Deus é viva a palavra de Deus é viva irmãs a palavra é viva aquela mulher tinha seus filhos correndo perigo mas ela obteve segurança na palavra de Deus seus filhos estão passando por perigo a palavra de Deus é a solução todas as mães da nossa igreja no jardim bom filholi quando chegam e dizem pastor eu estou com problema com meu filho eu digo Deus vai te usar não é apenas vou orar vem cá vou orar por você aqui e cada um segue sua vida não Deus vai te usar Deus vai te usar irmãs Deus usa mães para salvar filhos Deus usa esposas para salvar casamentos Deus usa avós Deus usa mulheres ah minhas irmãs a grande diferença que há entre Coreia do Sul e Coreia do Norte são mães que começaram a orar por suas famílias e um avivamento hoje acontece naquele lugar os credores chegaram mas mais perto está o Senhor do que os credores eu convido vocês a se colocarem em pé neste momento nós vamos orar convido você a curvar a sua fronte fechar os seus olhos por gentileza e aí onde você está você colocar a sua queixa perante o Senhor como salmista disse ante ele derramo a minha queixa ante ele exponho a minha aflição perto está o Senhor de todo aquele que o invoca verdadeiramente enxergue enxergue solução de Deus nesta tarde aquilo que você pensa levaram tudo e só sobrou isso aqui não há dentro de você uma centelha aí tal como aquela mulher que uma simples receita ela usou para glória de Deus para salvar a vida de outra o que há dentro de você que ninguém pode tirar que Deus pode usar fale com o Senhor nesta tarde Senhor eu te ofereço a minha vida abra os meus olhos mostre me essa botija de azeite para que o mundo veja a tua glória Pai Santo te louvamos por esta tarde e pedimos a ti ó Deus perdão dos nossos pecados e pedimos a ti Senhor direção no nosso coração ó Deus abra os nossos olhos num mundo em crise num mundo em que as pessoas estão cegas de raiva cegas de indignação cegas do infortúnio dá nos visão do alto para salvar a nossa casa para salvar a nós mesmos não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome sejam dadas glórias ó Deus se o Senhor permitiu que passássemos por uma crise é porque o Senhor reservou algo para o louvor da sua glória em nós Senhor use a vida de cada irmã cada mãe cada avó cada esposa pessoas que nos assistem nesta tarde que elas sejam tocadas pela palavra de Deus e experimente este milagre que glorifica a Deus e exalta o seu santo nome que o amor de Deus o nosso pai que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso salvador e que a doce presença de consolo do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e sempre amém Deus abençoe irmãs Deus abençoe